e o Broly Ultra finalmente ganhou seu equipamento único e hoje nós vamos testar é a galerinha equipamento único aqui do Broly Ultra chegou então você já sabe antes da gente ir lá pp você já arrasta para baixo clica no joinha beleza capricha no like mesmo aí ó pode apertar sem dó beleza clique também no botão de inscrever se caso não esteja inscrito beleza para nós chegar a 6.000 inscritos o mais rápido possível né e verifica-se o sininho que a senhora está ativado para não esquecendo perder os vídeos futuros aqui do canal beleza e se você quiser compartilhar o canal com seus amigos também né para ajudar nós a bater a meta de inscritos mais rápido né tamo junto beleza essa equipezinha aqui né powerful pontos por isso que eu tô nessa minha conta secundária aqui para para colocar ele ao lado do Golden Frieza Ultra e do novo Broly LF que eu acho que vai dar bom demais e vamos ver o que nós arruma lá bora aqui humm parece que o outro jogador também está tentando testar o novo equipamentinho em humm nossa ok ok a putinha sabe jogar em e o celular está como em humm dropou de novo quer ver tá beleza vamos permanecer aqui para o Broly boa é não era para ter cabe com Frieza né quer dizer eu tinha apertado mas né porra tá cartinha verde será que dá tempo de ativar o Strike não dá né lógico que não dá tá beleza tá beleza tá beleza tá havendo strike o chifre ui já vai vir do ultimate pode vamos ver o que tu vai fazer esse daninho ai porque esse teu Broly não está aditivado igual o meu tá não seu merda tá beleza não vem na Blast tá beleza fomos bem fomos bem fomos bem fomos bem a putinha não ia ganhar de nós nem ferrando vai lá Broly se inscrever não tá beleza tá beleza tá beleza ó outro chão caindo no tap Blast tá beleza tá beleza tá vamos aproveitar um pouquinho Eu tenho o... de cover change Beleza É, deveria ter guardado essa ultimate, eu fiz merda Ele ainda não colocou o Goku e Vegeta, então até que ta valendo Ok, ok Uh, otário Isso Beleza Aqui vai vir o Teco? É, eu falei que ele ia vir né Opa Ta beleza, ta beleza Ae, cover change fiote Fazer aquele strike cancelzinho Hum Agora, o que que eu faço em? Opa Ah, Zé Mané Se ferrar, otário Trouxão, gostou do Rise of Torf Opa, ah Vamos levar esse... Nossa senhora, daninha Ah Carta verde, né Lógico, né Sua puta Nossa senhora, da Perfect Vend Tá, perdeu a esquivinha É Só... Só perdeu a esquiva só Beleza Beleza Essa luta com esse Luce, ta demorando mais do que eu esperava, viu Confesso Pobre o Ultimate, fi... Pobre o Ultimate, fi... Vai fazer nem cócegas Assim espero, né Ae Puta que eu pariu Tá, vamos jogar sério nesta merda Beleza Ae Ae, otário Agora, é uma excelente hora para nos transformarmos, né Beleza Hummm Ae Cadê? Cadê cartinhas? Quero cartinhas Isso Ae, mas esse Broly não encontra cartinhas, viu Ai, otário Tão manificando cover Tá, beleza Beleza Hummm Hummm Otário É, só faltou cartinha, né Nossa mano, mas ai você ajuda a nós demais, otário Lutou, 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 lutou para morrer na praia em seu merda Nossa Que vergonha Ó, agora foi burro Ah, mas você vai ver Ah, não dá para emendar com special moves, ó Dá Dá sim, rapaz Nossa, dano neutro Uh, boa Ai, desgraça, escapou, quer ver? Ai, ai, podia ter vindo um strike, né É uma desgraça, viu Tchau, Golden Freeza É Nossa senhora, mas eu também vou falar para você, viu Tô jogando mais mal que... Tá, beleza Beleza Ah é, nessa merda de carta verde, recupera esquiva Uh, desgraça Tá, ó, ó o burrão caindo na, ó Toma seu lixo Ih, vamos do Blast, né Só que acho que não vai ganhar no dano Nossa, mano Essa primeira luta aqui Nossa, filha da puta Lógico que filha da puta ia acertar, né Aí, seu lixo Vai lá, Broly Aí, seu lixo Ganhamos Boa Fica o Broly derrotando o Gogeta Blue, hein Aí, lógico que eu vou usar esse lixo aqui, né Porque puta que eu parei Vou falar real, viu Essa lutinha não era para ter durado esse tanto, viu Me sinto quase que envergonhado de... De ter ido para a decisão de dano com esse lixo aqui Porque, porra Ih, dei muita bobeira, mano Nossa senhora Preciso corrigir esses erros, mas Eu gostei do que vi da primeira luta desse Broly aí, viu Na moralzinha aí O meu nem tá, né Entonado com os Casart Boost Os equipamentos, né Dos melhores tirando o equipamento único, né Mas, ó Há quanto tempo eu não vi uma Universe Wrapped E aquele Goku lá vai ser um problema, viu Tá, beleza É, aqui não tem muito o que fazer, é só fazer ele gastar a Gauge, né Muito fácil Ah, fiote Vai lá pro Alisão Nossa, o cara já tinha troca já, mano Porra, aí é foda, viu Ah, pode dar esse fatalzinho de merda aí, vai Aê Aê, trouxão Tá, beleza Ah, então você gosta dos soquinhos Nossa, obrigado Blast Armor Dropar Muito easy Nossa senhora, vai gastando Vai gastando tuas esquiva mesmo As esquiva não, né Tuas troca mesmo, trouxão Boa, 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 boa Uh, lá, lá Quer saber? Eu vou meter o louco aqui Eu sei que ele vai curar, mas Dane-se Aqui é Broly, rapá Nossa, bom dano Nossa, ainda deu feinte Dropar Oh merda Soquinho Beleza Beleza Parece que você já era, meu querido Aê, maravilha, maravilha Aí, ó Assim que era pra ter sido aquela luta lá Maravilha Maravilha, maravilha E era uma equipe boa, né Não era das mais atualizadas, digamos assim Em relação ao Metro, mas Era uma equipe boa, os equipamentos estão Melhor que os meus, né Mas Brolyzão destruiu tudo Ambos os Brolyz, né Mas mais o Ultra, né Que essa aqui, o Ultra Mostrou Mostrou O que realmente É feito esse equipamento Tá ligado Bora que bora Hum, mais um testando o novo equipamentinho do Broly Foi direto Tá, beleza Tá, ok, ok Aí você ajuda a nós demais, meu filho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Enxerar a nossa Gausszinha Ok Maravilha Oh, iaiaia Tá, aqui, vamos ter que fazer o seguinte Trocar, né Que se não esse baby Vai ser um pé no saco, mano Hum, vem na Blast, vem seu lixo Tá, beleza Tá, beleza Já vamos desesperar É, ele vai colocar o Broly, né É Tava na cara, né Deveria ter esperado essa Nossa, mano Isso é muito ruim Isso Isso Tá, beleza Aí, maravilha Estamos ali ficando cover Isso, vai trocando Ah, filho Quer saber? É Rising Poucas ideias, filho Mas essa equipe chata dele, hein Cacilda Fã Agora a questão é nós acertar, né Ele vai achar que eu vou de Special Boog, hein Tava na cara, né, mano Cartinha verde Que eu tinha usado Tá, maravilha Um a menos E esse Broly Tá certo que dos três Eu acho que o O menos chato é esse Broly Mas tudo bem, né Opa Ah, filho da puta Já tinha o Rising, mano Foda, viu Bom, eu também já tinha Já no que que eu tô falando, né Ae, acertei seu lixo Ah, já deu forfeita, seu merda Ah, não, não Esse aqui eu vou zoar com gosto, mano Tá ligado? Porra Caralho, mano Deu nem pra brincar com o nosso Broly Ultra nessa partida, mano Mas eu vou zoar esse bicho aqui E aí nós vamos pra sair dele Já que aquela primeira luta lá tomou muito tempo Cê é louco Hum, que melhor maneira de fechar o vídeo Do que enfrentando uma equipezinha de fusão, não é mesmo? Ainda mais essa fusão, né Uh, que perfecto de vanish Vai trocar? Hum, dá pra ter usado special, hein Nossa, mano, o cara tinha ido direto, mano Ixi, deu a louca, deu a louca Vamos fazer isso aqui Tá, ok Vem mais uma? Ah, não veio, pô Hum, vai vindo o Teco, quer ver? Olha Ó Nossa, mano Vou fazer isso aqui, special move Nossa, excelente Isso aqui no boost pra ficar esperto No Ryzen No Ryzen Ou é nesse Spawn aí Ou é no Mamaku Ultra Aí cê ajuda Ah, fi, quer saber? É Ultimate, tá ligado? Se defende nesses Amazos Uh, ok, ok Hum Nossa, isso é bobia demais A nossa modificação de cover dura meio segundo Tá, beleza Aff Aqui eu vou fazer o seguinte É Blastzinha e Ryzen Tem Na lata de quem vier, tá ligado? Tô nem aí Ah, é, tinha diminuição Oh, desgraça Eu sempre Esqueço, mano Aqui o pariu, viu? E o filho da puta ainda acertou Ah, não Oh, cadê meus soquinhos, jogo? Caralho, porra Mano, seu cu, jogo Vai, seu fim no boost Ae, seu lixo Nossa senhora O cara já tem a troca, mano Isso, usa Ultimate assim, seu merda Tá vindo Ultimate? Ae Esse Goku tem cover de... Strife Puta que o pariu, viu? Mas eu também tenho que tomar vergonha na cara Começar a ler um pouquinho também o kit, né, pô É que é chato pra caralho, viu, mano Meu Deus, eu não tenho moral não Muito chato Tem outras coisas mais importantes da minha vida que fazer Do que ficar lendo o kitzinho Ai, ai, ai Ha, ha Essa aqui é outra luta que já deveria ter acabado faz mil anos já, viu? Vou falar pra vocês Ai, ai, ai Tá, tchau, Zamasu Tchau Uma menos pra encher nosso saco Tá, perfeito Opa Ae, seu lixo, ó Vai trocar pro Gojita, né? Ah, mas vai levar esse Special Move Vai levar Boa Soliço Atrás Ok Vou jogar o Gizinho Primeiro que ele usa, né? Porque, né? Tá, ok Andingal, gente, essa é a nossa aí Meu filho Aí, perdeu as cartinhas Nossa Senhora Isso ajuda a nós, né, meu filho Mas eu é que não vou Reclamar, tá ligado? Já era, já era. Boa! Aqui é o seguinte, aqui que eu fiquei parado. Aí eu bobeei também. Tá, tem que ser mais uma gauge dele. Não tem problema. Ah não, mano. Aí não é brincadeira, né? Vem mais uma? Tá, acabou a putaria de gauge. Agora você tá frito. Não dá pra ver não. Deixa eu finalizar com esse brulho aí, seu merda. Tentar, né? Não sei se vamos conseguir. Provavelmente não. Mas não vai finalizar com o brulho da Ultra porque, pelo amor de Deus, outra luta que não tinha a menor necessidade de durar o que durou. Mas, isso a parte, equipamento único do brulho da Ultra, totalmente aprovado, tá ligado? E, lógico, né? Se você tiver aí de sete estrelas, no mínimo sete estrelas, melhor ainda, né? Você vai aproveitar mais ainda o personagem. Beleza? Confere aí, deixa o like. Está inscrito no canal. Se você hypou o vídeo. E deixa nos comentários, né? Se vocês acharam isso também do equipamento. Beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo. Confere também, né? Se você compartilhou o canal com os amigos. E é isso. Valeu, falou e eu fui!